Na primavera de 1988, um avião comercial com 95 pessoas a bordo repentinamente perdeu uma parte do topo da fuzilagem quando voava a cerca de 7.315 metros sobre as ilhas havaianas. O filme é um relato dos eventos ligados ao incidente e do voo apavorante que se seguiu. Embora certos personagens sejam fictícios, este filme foi feito com a colaboração e segundo relatos das pessoas que estavam a bordo. Fevereiro de 1988, Baradais 228, pista livre. Permissão de aterrissagem, pista esquerda. Aconselhável a aterrissar em 2 horas, 2,5 km, manobra 1500. Baradais 228, BD Flaps 15. Cabine despressurizada, ativado oxigênio de emergência. Tudo bem. Oxigênio de emergência, ativado. Paradais 228, nós estamos em despressurização rápida da Rabine. Fogo no motor 2. Número 2, puxe o manche número 2. Manche número 2. Acione o instintor de incêndio, mudando para a direita, puxe. Acionado o instintor de incêndio. Paradais 228, está se aproximando, confirme despressurização. Paradais 228, estamos em despressurização rápida da Rabine, seguida de fogo no motor número 2. Paradais 228, mantenha calma, cheque combustível. Paradais 228, informando. Temos 75 passageiros, 5 tripulantes, tanque cheio, 3.700 quilos. Certo, reviso o sistema de incêndio. Oh-oh, estamos com problema hidráulico. Hidráulico? Desculpem, amigos. Temos de parar. Temos um problema de mau funcionamento no computador. Acho que já vão pegar no meu pé. Relatório técnico, por favor, faça um relatório do simulador 9. Relatório técnico do simulador 9, por favor. Estavam indo para lá, não estavam? É mesmo? Nossa, não percebi. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Ah, não. Eu sempre pratico aterrissagens com motores em pane, não hidráulicos, rombos na fuselagem, mas não tudo de uma vez. E está zangado por causa disso, Sr. Melo? Acertou e cheio. É muito difícil controlar três grandes emergências no simulador ao mesmo tempo. Que isso? Foram só duas. É mesmo? Onde aprendeu a contar? O que acha disso, Bob? Uma despressurização rápida não chega a ser um problema a 3.047 metros de altitude. Está certo. Porém, foram só duas emergências, Sr. Melo? Consciência é a chave do negócio. Além disso, não faz nenhuma diferença quantas emergências você tem que controlar. Quando está lá em cima de verdade, é melhor ser capaz de manejá-las por ordem e importância. E você tem que simplesmente ficar alerta. Eu só estava seguindo as regras. Você tem que ser capaz de combinar regulamentos com bom senso. Você tem de usar a cabeça, tem de pensar, ser capaz de priorizar e valorizar o que é essencial. Espera, 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 espera. Escuta, escuta. Eu cumpri 100 missões no Vietnã. E estou aqui para te dizer. Quando isso acontece, é melhor estar preparado. Porque está pilotando um avião. E não simplesmente dirigindo um ônibus. Espere aí. Estamos indo muito bem até agora, não estamos? Não. Vocês estão indo bem. Mas é bom que pensem sobre o que estamos falando aqui. Só isso. Sr. Brent, por favor, ligar para o seu escritório. Sr. Brent, por favor, ligar para o seu escritório. Aquele cara nunca faria aquilo em combate. Pelo menos não na marinha. Mas não posso falar sobre a força aérea. Ah, ele se daria muito bem na força aérea se tivesse sido treinado ao invés. Ah, é? Por que está falando isso? Queria ser o instrutor dele? É. Não, como você. Eu costumava ser bom com os meus alunos. Voo 243, pouso de emergência. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto